Gente, começando mais um novo vídeo de Ghost of Tsushima, apresentado por mim, eles foram Sejam muito bem-vindos de volta, peço de joinha que você deixe o like, se inscreva no botão de inscrição Para mais detonado Vamos fazer a missão aqui, o ferreiro destruído Vamos lá Vamos lá E a porta dessa casa, mano Pode me chamar de Lord Sakai Me perdoe, senhor Sou o Kenji Mercador honesto e mestre em Saki E o maior trambiqueiro da ilha Por isso ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azana Aquilo é uma fortaleza Se os vongóis a tomarem, só um exército passaria por lá Ou uma singela entrega de Saki Não vai dar certo Prepare o seu Saki, discutimos o plano no caminho Vamos viver primeiro Conversar melhor Já a Kenji O ferreiro destruído Quando chegar perto da cidade, pode se esconder ao que possa conseguir Os mongóis não vão revistar ela? Não mais É o mesmo lote de Saki que eu sempre vendo pra eles Eles adoram lutar mais Hards, mongóis Monsens Você tem negociado com um inimigo Eu mantenho um dos dedos e eles deixam eu no dedo Tudo certo Você quer mesmo fazer isso? Tudo certo Como foi a ocupação na Baía de Azana? Algumas pessoas resistiram Os que sobreviveram são prisioneiros Ou escravos Mas você não viu o Taka? Não Mas tem alguém trabalhando na fórum bastante Talvez seja seu irmão Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais Eu estava começando a fazer Saki Vendi o primeiro lote pra Yuna Sim, eu gostei do que Mas era barato Por um tempo, tentei fazer o Taka me ajudar a vender Mas ele era moleno As pessoas contavam uma história triste E ele já dava o Saki De graça Vamos lá 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 Baía de Azana Retório mongol Não acredito que funciona Oh, não Alguém vai ter irritado os morcores Queimaram metade na cidade É aqui que nos separamos É aqui que nos separamos Mantenha eles perdoos e distraídos Valeu no seu Se cuide Se cuide Quente Idem Mantenha ele Taka está esperando Vamos Quando acabarmos Quando acabarmos Encontro vocês na encruzilhada Atrás da cidade Precisamos de um ponto melhor Só para explorar Não se esqueça Vamos fazer isso Em silêncio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Inspeccionar o caminho à frente A gente tem uns três soldados A gente tem uns três soldados Ah, é aqui que está adicionando Eu sou um militar Uma escravista Não, sim Estão esquisando 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 Se fosse cavallos Ele pode nos salvar Tanta Seguire Vamos lá Vou ter que fazer um assassinato aqui Furtivo Um monte aqui, né, brother Vamos lá Vamos lá Droga, olha aqui Que vacilo, mano Que vacilo, mano Que vacilo, mano Que vacilo, mano Começa da onda agora Ah, era isso que eu queria fazer Subia no telhado Vamos lá, mano Aí não chegou a opção Eu usei a lâmina A kunai Vamos lá Era o que estava querendo Era justamente subir na casa Repetindo, né, brother Aí eu usei a lâmina O que foi? O que foi? Pô, o que foi? Tarka, o trabalho dele é ruim. Acho que está sabortando você. O Tarka está aqui. Ele é meu único ferreiro. Como? Seu ferreiro não é ruim. Ele faz um trabalho bem melhor. Não tem comida pra Deus. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito! Ele vai matar o Tarka! Bom, agora tem que saber que... Como passar pelo mercado. Contar! Quase. 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 Quase aqui. Quase. 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 Vamos lá. E agora? Será que dá para subir não? Vamos lá. Vamos lá. Sem chance de defesa, brother. Nós estamos sendo uns belos samurais. O que fizeram com você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vamos pegar. É como os outros. Esse é o Lord Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos matar. Vamos nos esconder. Não. Continue. Podemos subir naquelas caixas. Vamos lá. Onde estamos indo? Quem ainda está com você? Se ele tiver saído vivo. Vamos lá. 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 Temos que nos afastar da baía de Azam É nóis, mano Não vi nenhum mundo ao desde o amanhecer Acho que conseguimos Precisamos pensar em um dia Tem um lugar adiante onde dá para ver grande parte de surrada Estão todos bem? Uma bebida seria boa E dormir também Posso ajudar com uma das opções Taka, você está quieto É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer Senhor, agradeço muito Mas como você conheceu Kendi e a minha vida? Vivo minha vida, Iuna Temos algo em comum É nóis, mano É nóis, mano Uma das melhores da ilha É um bom lugar para fazer ferramentas Talvez algo para ajudar Jin a instalar o muro do Castelo Canedo O que me diz Taka? Senhor Faria o possível para retribuir você por minha libertad Obrigado Taka Kenji Descanse Não podemos demorar Como você está? Tenho um irmão de voo Ele está abalado Consegue levar ele até comar seu assalto? Se comer e descansar, ele ficará pronto Seu irmão não era o único preso na Baía de Azama Você vai salvar-los E fazer os captores sofrerem Ótimo Vá à Forja de Komatsu Vou lá assim que puder Jin Obrigado Troféu A tição da chama Bom, onde é que eu estou, afinal de contas, mano? Aqui nós temos Baia de Azamo. Aqui nós temos uma missão paralela. Provavelmente é meu próximo vídeo. Esse que também pode ser o próximo vídeo. Tem uma interrogação aqui, né? Sempre visite as interrogações, gente. Sempre visite. A gente pode achar tipo raposo. Aqui é fonte termal. Tem outra interrogação aqui. Eu tenho que verificar essa interrogação e essa daqui. Aqui em cima, que eu já andei, Temos uma missão principal aqui. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. A missão é isso aqui, ó. O conto de Sensei e Sishikawa. É a próxima missão primária. Aqui é a missão secundária, né? Servo do povo e contos de Tsushima. Bom, o próximo vídeo provavelmente vai ser esse aqui. Provavelmente. Eu vou deixar por último a missão principal. Vou procurar completar o jogo. Primeiro, as coisas básicas, como, por exemplo, interrogações. Missões, que eu estou gravando todas as missões. E... Por último, nós temos esse local aqui, né? Ó, isso aqui é outro local para gravar, para mim gravar, ó. Passagem do arco de pedra. Nós temos três locais para gravar. Esse... Esse... E esse. Talvez eu comece por esse, né, brother? Posso que eu comece por esse, que está bem próximo, né? Vou até botar aqui. Eu acho que eu vou decidir que o próximo vídeo vai ser a passagem do arco de pedras. Território mongol. Vou procurar completar. Tem esse local aqui também, né? Vou procurar primeiro completar a atividade extra, para depois fazer as primárias. Então, nós temos aqui um vídeo. Um provável. Vamos falar provável. Dois, três, quatro. Prováveis quatro vídeos. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.